Gente, minha geladeira acabou de chegar, olha lá que linda, depois vou mostrar os detalhes pra vocês dentro dela, tá? Agora a gente vai ver se tá tudo em ordem, né? Olha que coisa mais linda, gente! Então a gente vai arrumar aqui, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês todos os detalhes, tá? Gente, então, olha só a minha geladeira, que coisa mais linda, vou mostrar aqui o painel pra vocês, olha só, olha o painel dessa geladeira, coisa mais linda! Ela é 579 litros, agora tem que esperar duas horas, gente, pra poder ligar ela, né? Enquanto isso, eu vou, olha só, vou limpando, tirando esses papéis, olha só, que coisa mais linda! Então aqui é a geladeira, aqui é a porta, você coloca as coisas, tudo, aqui, olha só que enorme! Aqui cabe uma melancia inteira, gente! Sabe aquele problema das outras geladeiras pra colocar melancia? Ali cabe uma melancia inteira, né, Giovana? Olha o espaço dessa geladeira, olha o gavetão dessa geladeira! Ela tem um gavetão aqui, deixa eu mostrar de longe, peraí! Ela tem um gavetão ali e o outro embaixo, gente! Hortifruti, aqui é o freezer dela! Olha o tamanho do freezer dessa geladeira! Dá uma olhada nisso! Gente do céu! Olha, então, conforme eu vou tirando aqui, depois eu mostro pra vocês a forminha de gelo, olha os gavetões, olha aqui a porta desse freezer! Olha que geladeira gigante! Gigantesca, gente! Deixa eu fechar ela aqui! Bonita, né, Giovana? Linda! Olha aqui! Maravilhosa, né? Enorme! Da Electrolux! Eu sei que muita gente aí no final do ano tá querendo comprar geladeira, né, Giovana? Sim! Então, ó, é uma boa pedida essa daqui, ó! Agora eu vou limpar tudo aqui e depois eu vou mostrar a cozinha, tudo organizadinho, a geladeira, depois que eu tirar tudo aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá? Bom, minha gente, eu já tirei todos aqueles papéisinhos que vêm, como é que se chama? É, aqueles fitas que vêm prendendo pra não cair, né? Olha só! Então, é o seguinte, aqui são as prateleiras, aqui é o porta-ovo, comprei ovo agora há pouco, gente, aqui é o porta-ovo, olha quantos ovos couberam aqui! Então, essas prateleirinhas, você pode comprar mais adicional, gente! Essa geladeira tem 1,90m, ela é bem alta! Aí você pode comprar mais prateleirinhas e colocar aqui, o que eu vou fazer, é claro! Então, eu vou mostrar um pouco de longe, então, olha só! E se você for colocar alguma garrafa aqui, você, a de cima, você encolhe, tá vendo? Pra poder colocar a garrafa, todas encolhem! Olha só! Que maravilha! Pronto! Aí você pode mudar, você pode colocar lá pra cima, deixa eu colocar aqui, tô com a mão só aqui, olha só, com a mão só, por exemplo, aqui ó, por exemplo, você vai colocar um refrigerante aqui, ó, aí você encolhe a de cima, ó, tá vendo? Você encolhe, olha só que legal! Aqui tem essas pequenininhas, olha só, tem 1, 2, 3, 4 e você pode comprar adicional também pra colocar, tá bom? Então, bora lá! Essa é a parte de cima, eu vou mostrar mais com detalhe! Então, olha quanta coisa que cabe ali, você pode colocar suco, um monte de coisa ali, melancia, tem a parte aqui do meio, olha o gavetão, deixa eu mostrar o gavetão! Ó, enorme o gavetão de, você pode colocar, é, como é que eu falo, hortinatura, né? É, legumes, aqui vem um, uma repartição, um negocinho aqui, eu ainda não sei pra que serve isso daqui, mas vou descobrir, tá? E tem esse outro gavetão aqui, ó, que você pode colocar frutas, peraí, tá embaçando, tem que mostrar de longe, né? Olha só, se não chegar muito perto, deixa eu empurrar aqui. Aí, gente, deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês, aqui tem LED light, a luz, tal. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês, tem esse mecanismo aqui no meio da porta, Olha só, quando você vai fechar uma das portas, ó, ela faz isso daqui, e depois eu vou fechar a outra. Ó, fechei. Tá vendo? Agora, vamos ver o freezer. Vou mostrar pra vocês o freezer. Enorme! Aqui do lado tem essa repartição, grande, né, gente? Aqui tem turbo free, aqui tem turbo freezer. Olha só, essa prateleira aqui, que enorme. Olha lá. Aqui é o porta gelo. Conforme você vai fazendo o gelo, você vai jogando tudo aqui dentro. Olha o tamanho disso, gente, enorme. Aqui são as forminhas. Conforme vai fazendo o gelo, você gira e vai tacando o gelo ali no reservatório. Aqui são os gavetões, pra você colocar coisas pra congelar, tal. Enorme os gavetões. Olha só, outro gavetão aqui embaixo. Vou mostrar um pouquinho de longe, pra vocês terem a noção de como é grande. Maravilhosa, né? Agora eu vou fechar. Pronto. Agora, vamos ver o painel? Refrigerador. Máximo, médio, mínimo. Eu deixo sempre no médio. Até na outra geladeira que eu tinha, aquela branca, aquela normal, eu deixava no médio, tá? E aqui tem Ice Express, gelo rápido, né? Turbo Freezer. Porta aberta, ela vai avisar quando a porta tá aberta. Trava painel, pra travar o painel, né? E aqui, se você for, assim, viajar, você vai deixar pouca coisa. Aí você coloca em férias. Por exemplo, se você for fazer festa, aí você vai colocar muita coisa, você coloca na opção festa. Compras. Você vai fazer compras e enche a geladeira. Aí você coloca em modo compras. Aqui, ó, opção, champanhe, cerveja, latas, drink express, né? Eu vou ligar o painel. É que eu tô esperando dar duas horas. Aí eu vou ligar o painel pra mostrar pra vocês, tá? Mas é lindona. Olha, olha que geladeira enorme. Ela é muito linda, muito bonita. Aí aqui na cozinha, eu fiz algumas modificações. Deixa eu mostrar de longe aqui pra vocês. Gente, eu quero mostrar pra vocês uma mudança que eu fiz aqui na minha cozinha. Essa mesa ficava aqui no meio da cozinha, aqui. A minha cozinha, ela tem quatro e meio, quatro e meio. Ela é grande. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei ela naquele canto ali. E aquele armário, aonde ficava pra cá, eu coloquei ele lá no canto e a geladeira aqui. Ali tem a minha fruteira. Ali meu fogão cooktop que eu não uso. Não gosto, comprei, mas não uso. Eu gosto de fogão, é, aquele tradicional mesmo. Então, gente, amanhã, ali é o cantinho do café. Tem minha cafeteira ali. Amanhã, eu vou acabar de colocar os quadros ali, ó, do cantinho do café. Vou ajeitar melhor ali. Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu mostrar um pouco de longe pra vocês. Daqui a pouco, eu vou ligar a geladeira pra vocês verem, como eu falei. E, então, vai ficar assim, o armário ali, certo? Aí, a mesa ficou aqui. É, eu comprei seis cadeiras dessa. Tinha uma outra mesa, mas a mesa ficou muito grande aqui. Eu tive que me desfazer da mesa. Aí, eu tô usando essa pedra de pedra aqui, mas futuramente eu vou colocar uma redondinha. Então, tem seis cadeiras dessa. Aí, gente, ó como ficou. Ali, esse armário grande, como vocês podem ver. Ali, as coisas pra guardar dentro da geladeira. Como a gente tá fazendo janta. Então, ficou assim minha cozinha. Então, olha o espaço que sobrou aqui. Dá pra fazer um baile aqui. Ó, ficou esse espação aqui na cozinha. Tá vendo? Olha o tanto de coisa que eu tenho que arrumar ainda, gente. Bom, minha gente, é o seguinte. Já arrumei e dei uma arrumada na cozinha. Porque a geladeira tinha chegado e tava meio bagunçado. Dei uma arrumada aqui. E amanhã eu termino. Porque eu tenho que dar uma arrumação aqui também. Pregar um quadrinho ali. Tô dando umas modificações aqui. Arrumei minha louça. Deixa eu parar um pouco de celular. Olha lá. Louça arrumada. Vou ter que guardar tudo isso ainda. Eu gosto muito de limpinho, né? Olha como ficou. Olhando daqui, então. Minha cozinha. Tá assim. Eu gosto muito daquele cantinho ali. Tem a persiana, tudo. Legal, né? Vamos à geladeira. Bom, liguei a geladeira. Eu vou deixar no médio. Porque eu não... Se eu colocar no máximo, vai ficar super gelado. Eu vou deixar no médio. Porque eu sempre deixo. E já tá regulada. Eu arrumei aqui mais ou menos. Amanhã eu vou ao mercado. Depois eu vou mostrar o que tem aí na geladeira. O que eu comprei. Aí eu gravo um vídeo melhor. Então, eu dei uma arrumada aqui mais ou menos. Que tava na outra. Olha só. Coloquei mais ou menos arrumada aqui. Aqui as prateleiras. Aqui eu vou comprar mais uma. Aqui eu vou comprar mais uma dessa daqui, ó. Tá vendo? Olha. Já dei uma arrumadinha. Que coisa mais linda. Olha. Eu quero arrumar bem arrumadinha. Quero comprar uns sacos. São uns saquinhos meio esbranquiçados. Que é pra colocar na geladeira. Legumes. Tudo certinho. Apesar que eu limpo muito bem. Esterilizo tudo. E... E é isso daí por enquanto. Amanhã eu vou comprar vegetais. Comprar verdura. Frutas. E vou arrumar direitinho aqui. Bom. Deixa eu fechar aqui. Eu acho que eu já falei tudo. O que eu tinha que falar. É... O freezer. Ó. Coloquei pequenas coisas aqui. Cereja. Margarina. Algumas coisinhas. O fubá. Eu deixo no congelador. Viu, gente? E coloquei aqui uma massa de tomate no saquinho. Apesar que eu tenho outro freezer lá fora. Mas aqui é pra pequenas coisas só. Viu? Então. O que eu vou falar pra vocês? Mara. Quanto essa geladeira tem de... Vamos dizer como é que fala. De largura. Eu acho que ela tem 83. Se não me engano. 83 de largura. E aqui ela tem mais de 73. Se não me engano. De profundidade. Maravilhosa, né? Então. Olha que linda. Maravilhosa. Eu tô super feliz. Muito feliz mesmo com a minha conquista. Mara. Mara. Onde tá a outra geladeira sua? Tá lá fora. Eu vou mostrar pra vocês. E aqui, gente. Amanhã eu vou arrumar meu cantinho do café. Aqui tá a minha cafeteira. Aqui tá algumas coisinhas do café. Amanhã eu vou arrumar esse quadro aqui. Que eu comudei o armário. E amanhã eu vou arrumar aqui mais legal. Se vocês tiverem sugestões. Falem pra mim também. Que eu vou aceitar aqui abaixo do vídeo. Tá? Ali tem a minha fruteira. Que vocês compram fruta. Vamos lá fora que tá mais escuro. Bom, minha gente. A minha outra geladeira vai ficar aqui. Sabe por quê? Ali eu tenho um freezer também. Minha agrinha dos meus dogs. Ali onde eu tenho um freezer. Onde eu guardo assim. Carne, frango inteiro e tal, né? E essa geladeira. Ela tá praticamente nova. Ela tem 5 anos de uso. Essa geladeira. Eu gosto muito dos produtos Electrolux. Porque são espaçosos, maravilhosos. Gente, aquela geladeira tem 579 litros. Essa tem 430 e poucos litros. Então, essa daqui. Eu vou deixar aqui. Amanhã eu vou arrumar o pezinho dela. Controlar. Eu vou deixar ela aqui pra minhas receitas. Quando eu fizer bolo, receitas assim. Eu vou colocar aqui dentro. Olha o espaço dessa geladeira. Olha o espaço dessa geladeira. Olha a porta. Tá vendo, gente? Super espaçosa. Isso daqui, quando eu fizer minhas receitas de bolo. Algumas coisas que eu preciso guardar aqui. Que não vai... Que eu não vou colocar lá. Eu vou colocar nessa geladeira aqui. E quando eu fizer churrasco, colocar bebidas, comidas aqui. Também vai servir muito aqui na minha área de lazer, gente. Então, essa geladeira aqui, ó. É maravilhosa também, viu? Maravilhosa. Linda, né? Então, agora eu vou falar pra você. Bom, gente. Eu tampei alguns números aqui da nota. Essa geladeira ficou em 6.303, 47 centavos. Olha aqui. Tá vendo? Então, esse é o valor da geladeira que eu comprei. Então, é isso daí, gente. Aqui tá... Como é que eu falo isso daqui? É o... Ai, meu Deus. É o manual, né? Que vem pra gente ver tudo certinho. Então, é isso daí, ó. Então, o que eu tenho pra falar pra vocês? Ah, mais uma coisa. Falando da Electrolux, que eu gosto. Eu tenho esse fogão da Electrolux, que é maravilhoso também, viu? Quem não conhece... Olha, divino, gente. Eu adoro esse fogão da Electrolux. Amo, de paixão. Então, essa é a minha cozinha gourmet, onde eu gravo minhas receitas. Tudo certinho. Tudo limpinho. Olha só. Maravilhoso, né? Deixa eu virar essa câmera devagar. Porque eu tenho uma pressa, né, gente? Ó. Aqui eu tenho. Essa cozinha, como eu falei. Tá tudo arrumadinho. Ó. Tudo limpinho. Ali tem um outro armário, onde eu guardo minhas louças. Coloco minhas louças ali. E, então, a geladeira vai ficar aqui. Tá? Essa geladeira branca, que tava lá dentro da cozinha, vai ficar aqui fora. E quem aí tá na dúvida de comprar a geladeira, gente, eu recomendo, viu? Recomendo. Olha só. Marca e meia essa geladeira, se quiser comprar da branca. Essa daqui eu tenho há cinco anos. Ela é quatrocentos e... Acho que quatrocentos e quarenta litros, essa daqui. Tá novinha. Então, essa vai ficar aqui na área, tá, gente? Pra quem vai perguntar da geladeira, ela vai ficar aqui na área. Porque sempre eu faço churrasco. Vem amigos aqui e tal. E a gente tem que ter uma geladeira aqui fora também, com algumas coisas. Pra ninguém ficar entrando lá, abrem geladeira e tudo mais, né? Então, gente, é isso daí. É... Tirando todas as dúvidas, eu acho que eu falei que essa geladeira é divina. Que eu gosto muito da Electrolux, né? E eu tô super feliz com a minha conquista. E eu tenho que agradecer a todos do canal. Mas sempre vou agradecer que graças ao meu trabalho, eu tô conquistando as minhas coisas. E graças a vocês que visualizam meus vídeos, compartilham meus vídeos. Muito obrigada por tudo. E eu tô muito feliz com a minha conquista, viu, gente? Se vocês sabem que tudo que eu faço aqui, eu compartilho com vocês. Então, eu estou, assim, muito feliz mesmo.